Ele, vai lá, depois o completo. Coloca a velocidade, lá pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, olha a chance pro Binho! Gol! Lulinha, fiada de bola é pro Binho. Daniel Marques, que recuo! Olha o presente, tem a chance do segundo! Gol! Gol! Lulinha! Na marcação, pedala, abre espaço, abre o ângulo, rolou na entrada da área, quem chega? Olha o chute de primeira! Gol! William Arão! Elvis, olha a chegada do Botafogo, passe foi muito aberto pro Rodrigo Pimpão. Levantamento pro meio, toque de cabeça, Júlio César! Gol! Elvis! Uma das favoritas a conquistar uma das vagas e até o título desta edição da Série B. Sem dúvida alguma, é uma análise pra rendimento de médio prazo dentro da competição, né? A derrota do Botafogo tá na conta, é natural. Olha a devolução pro Fernando, chegou na cara do gol! Gol! Fernando! Fez a tabela! E aí E aí Obrigado.